Gente, eu e Manu aqui, estamos chegando no anemissário do Juliano Olha só gente, invadiu aqui os histórios da Ju pra mostrar pra vocês como tá a festa dela Música 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 I feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head I'm seeing, take me for granted And you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing To believing, got a tasteful Blood and my tongue keeps bleeding From the words I spit, so sharp So freezing, so cold Behold, frostbite they feeling I could tear you apart or I could go Heal them, don't believe in faith Don't believe in ceilings I just It's big, it's big, it's big, it's time Just falling Guys, don't stick to them Guys, let's dye it And now, when it shows their soul Entendeu? Olha a minha irmã, vou mostrar, vou mostrar Mas se eu me derrubar e eu culo de mim Silhouettes de você é como um tonho Não sei realmente exatamente o que você quer Você não sabe o que eu quero Eu não sempre me sento com Eu posso sentir o fogo dentro de meu pão Me diz como um cat e um sangue Você não perceber o que é a dor Você não quer me dar o que eu quero Você não quer me dar o que eu quero Você não quer me dar o que eu quero Eu não quer me dar o que eu quero E agora, a vida vem em ondas como um mal Num indivíduo infinito Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação E se tem direito no filamento lá no chão Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir agora E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos feio E não há tempo que volte, amor 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 Obrigado.